Então hoje é o dia em que eu vou conhecer o pai dos meus filhos. Nossa, hoje! Vamos ver quem é o melhor pai. Pai contra padrasto. Dylan e Megan, isso é pra vocês. Acho que escolheu a atividade de lazer errado. Afasta! É um zumbi. Pai em dose dupla, hoje nos cinemas.